Olá, Game Maníacos! Rufino na área para mais uma análise! Pessoal, o título que a gente vai avaliar aqui agora é o Road Maintenance Simulator, tá? É um simulador de manutenção de estrada. Então, todas as informações na descrição do vídeo. Não esquece, no final, deixa aquele like para fortalecer. Vamos lá! Então, aqui a gente está fazendo uma vista panorâmica do local nosso de trabalho. Vamos entrar aí, possivelmente, seja um escritório ou local onde eu vou descansar, dormir. Para limpar o guardrail. Acho que, possivelmente, algum acidente, alguma coisa. Então, tem que fazer essa limpeza. Então, selecionei aí do guardrail. Graficamente falando, muito bonito. Olha o design dos carros, tal, ali. Realmente, é show! Construção, cenário perfeita. Mecânica, pelo menos por hora, funcionando super bem. Jogabilidade dele, sem grandes complicações, tá? Aquela bem básica, bem tradicional. A WSD. Mouse para olhar, tá? Com certeza deve ter algum comando pelo mouse. E, ó, por hora, tá show de bola. Como todo simulador é, né? Todo simulador é fenomenal, gente. Todo simulador é do bem. Porque, normalmente, você aprende bastante coisa com esses jogos aqui. Até tipos de equipamento, pra cada tipo de serviço. Ele ensina tudo isso. Olha! Lindo, gente! Lindo, 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 lindo. O carro, sabe, redondinho ali e tal. Aí, ó. Será que é esse veículo aqui? De guarda-reio? Acho que deve ser de limpe... Ih, acho que é esse mesmo, ó. Tá a bolinha... A bolinha tava debaixo dele ali. Eu acho que deve ser... É, ó. Take the vehicle with power washer. Serra elétrica... Todos os itens aí. Drive vehicle to start point. Então, eu vou ter que... Ó, já apareceu pra mim ali a coordenada no mapa, tá? Eu vou ter que seguir o trajeto até o local. Facinho você controlar aqui pelo teclado. Ó, câmera externa. Ó, o nosso personagem dentro ali do caminhão. Tudo é uma questão de apreciação. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho que pra quem me conhece e já acompanha um tempo o nosso canal, sabe que eu valorizo muito, assim... Essa parte estética, essa parte gráfica, às vezes eu paro, gente. Eu fico olhando as coisas, os itens... Ô, 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 como é que chama? O Final Fantasy XV. É um jogo que eu fiz até recentemente aí. O Strange of Paradise Final Fantasy XV Origin. E eu tava... Eu até comentei no vídeo, assim... O Final Fantasy XV. Você chega, você chega numa loja, você olha item a item individual. Cada item é uma coisa. Não é aquele jogo que chega... Que nem quando começou, né? O Yakuza, ele se entrava nos empreendimentos. Foi o primeiro jogo que começou com isso. Aí você olhava, ele tinha realmente ali item a item. Ele tinha as suas peculiaridades, suas individualidades. Aí o Final Fantasy, nossa... Final Fantasy, às vezes você para, você... Puta merda, eu perdi um puta tempão olhando isso daqui e não joguei. Que nem isso aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha que bonito. A parte triste, aqui no nosso país, se o serviço fosse levado a sério, essa parte aí de manutenção viária, asfáltica e tal, realmente as coisas seriam o primeiro mundo. Porque aqui, ó, aqui com certeza ele vai te ensinar coisas que... Olha lá, ó, chegamos, ó. Acho que tá quebrado o Guard Rail e tal, a gente vai ter que fazer aí a recuperação dele. Apesar que tá sendo Clean Guard Rail. Tipo, fazer a limpeza. Acho que é pra só limpar o Guard Rail. Ó, o ponto de partida. Ele já te mostra até o local, tudo certinho. Vamos sair do caminhão. Olha lá. Meu Deus do céu, gente. É uma máquina só pra limpar. Não é que quebrou, estragou, você tá fazendo a... Avaliando a eficiência da... Limpeza suficiente, ó. Você tem que manter dentro... A bolinha dentro desses três ricos aí, de ambos os lados ali, ó. O negocinho chato, hein? Não pode passar e não pode ficar baixo. Tem que ficar no meio. É difícil controlar, viu? Não parece ser fácil assim, mas... Mas não. Já limpo nove. Dez. Onze. Doze. E... Doze. Então, vamos lá, ó. Desative o complemento do veículo. Acho que eu tenho que trazer ali. Ó, tô trazendo. Perfeito. Agora acho que tem que retornar, né? Retornar aí pra... Pra central. É bom se você puder se dirigir um pouco mais rápido, né? É bom se você puder se dirigir um pouco mais rápido, né? Só teve uma... Uma pequena falha aí, hein? Pensa bem. Eu chegar no local... O certo, ó. Aí o portão já está aberto. Mas o certo é ter um controlador de acesso aí, né? Não simplesmente eu ter que descer do caminhão pra ir lá e... Ó, Spark Vehicle. Ó lá. Vou lá. Tem que fechar aqui. Pensa. Eles só falharam nesse detalhe. Vamos ver se eu... Dirijo ele já na posição certinha. Na hora que precisar sair... Já tô no ângulo certo. O danado tem até a marquinha ali e tal certinha pra... Pra você estacionar ali dentro. Acho que não precisa estacionar com total perfeição, ó. Ele já ficou verdinho. Ele já detectou que a gente está na vaga aqui. Pronto. Perfeito. Missão concluída com sucesso. Queridos amigos e amigas, eu acho que já deu pra gente chegar, né? Não precisa se prolongar muito. Há um veredito. Como eu já disse pra vocês, tá? A construção do cenário é muito boa. A mecânica é bem funcional. Jogabilidade super prática. Gráfico lindo. É um jogo altamente recomendado. Principalmente pra quem gosta de simulador. Pra quem não gosta, eu recomendo vocês experimentar. Que realmente aí... Boa parte das pessoas que não eram muito chegada... No Play mesmo, ó. Depois que saiu Farming Simulator, as coisas nunca mais foram a mesma, tá? O pessoal realmente gostou. Aumentou o número de adeptos, tal. Então, hoje o pessoal adora esse tipo de jogo. Então, pra quem não conhece, conheça. É um game que vale muito a pena ir pra uma experiência própria, né? Porque aqui ele não te passa só a noção. Não é só um joguinho de simulador. Ele realmente te passa uma noção. Ah, que nem a gente fez agora. A limpeza do guardrail. Com certeza, a manutenção asfáltica. Outros tipos de manutenção. Você venha a estar fazendo nesse jogo. Então, ó. Da minha parte, altíssimamente recomendada. Gente, não esqueçam, tá? Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Comente o que vocês acharam desse jogo. Se alguém gostaria de sugerir algum outro título que não tem disponibilidade. Que a gente pode estar correndo atrás pra estar vendo pra vocês. E aquilo, ó. Vamos seguindo a nossa jornada, tá? Sempre trazendo pra vocês títulos novos. Gente, forte abraço a todos. Não esquece aquele like pra fortalecer. Tamo junto. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho